A Guerra do Pacífico marcou a ascensão do porta-aviões como arma decisiva das batalhas navais, dando aos couraçados um papel coadjuvante na guerra. Contudo, eles aí deram embarcações muito importantes, e tiveram um papel decisivo em diversas batalhas pelo Pacífico. O Japão era conhecido por ter uma das marinhas mais poderosas do mundo, mas frente ao avassalador poderio industrial americano, seus poderosos navios foram sendo constantemente derrotados. De todos os 12 couraçados japoneses que lutaram durante as hostilidades, apenas um sobreviveu, aquele que era considerado o navio mais poderoso da marinha japonesa antes da chegada do Yamato. Mas como será que foi a sua participação durante a guerra? Neste vídeo, irei contar a história do Nagato, a nau-capitane do almirante Yamamoto durante o ataque a Pio Harbor, e o único couraçado japonês a sobreviver na Segunda Guerra Mundial. Se você gostaria de histórias sobre a Guerra do Pacífico, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso me ajuda muito a continuar entregando mais vídeos para vocês. O início do século XX foi marcado por uma grande corrida armamentista entre as potências mundiais, principalmente para suas respectivas marinhas. Os britânicos e norte-americanos, por exemplo, eram as potências navais mais dominantes do mundo, possuindo os mais poderosos navios de guerra. Os japoneses, não querendo ficar para trás, iniciaram um amplo programa de modernização da sua marinha. Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, os japoneses revolucionaram um conceito de cruzador de batalha, ao lançarem os quatro navios da classe Congo. O seu destaque era principalmente a velocidade. Eles mostraram ao mundo que o Japão não tinha sua capacidade de acompanhar as telícias mais modernas de navios, mas também de antevê-las. Tendo os navios da classe Congo garantindo ao Japão uma esquadra muito moderna de cruzadores de batalha, eles aceleraram os planos para a construção de mais coraçados. O objetivo dos japoneses era de ter uma frota de oito coraçados e oito cruzadores de batalha, complementados pelas embarcações menores, como cruzadores e destroyers. Durante a Primeira Guerra Mundial, os japoneses construíram quatro coraçados, os da classe Fusso e Ise. Mas o verdadeiro destaque viria para os últimos quatro, que pertenceriam à classe Nagato e Dosa. O primeiro coraçado da classe Nagato, o próprio Nagato, seria encomendado em 1919 e lançado no ano seguinte, seis meses antes de seu irmão Lutsu. Eles eram autênticos monstros flutuantes e causaram tão grande sensação quanto os da classe Congo. O Nagato seria o primeiro navio do mundo a carregar um canhão de 410 milímetros. Ele era verdadeiramente poderoso, e tanto ele quanto o seu irmão conquistaram uma vaga no Big Seven, os sete maiores coraçados do mundo naquele tempo. Além do mais, durante os testes de velocidade um pouco antes de ser comissionado, ele bateu o recorde mundial para um coraçado, ao fazer 26,4 nós, o equivalente a 49 quilômetros. Ele seria comissionado no dia 25 de novembro de 1920, e por ser o navio mais poderoso da marinha japonesa, logo se transformou na naucapitânia da frota. Contudo, os japoneses ainda tinham mais o que mostrar. Os dois coraçados da classe Dosa, que fechariam os oito coraçados do objetivo principal, seriam praticamente uma versão melhorada do Nagato, e eles já estavam em construção. É importante salientar que o Japão não entrou na Primeira Guerra ao lado dos aliados, com o desejo de se unir contra as potências centrais. O seu objetivo era conquistar os territórios alemães na China e no Pacífico, o que conseguiram no final do conflito, como Tsintal na China, e as Ilhas Marianas e Gilberto no Pacífico. Para consolidar o domínio dessas novas ilhas, durante os anos 1910 e 1920, o Japão se empenhou no que prometiam ser a maior frota de batalha do mundo. No entanto, em 1922, foi assinado o Tratado Naval de Washington, que limitava a construção de navios entre as nações. Os coraçados da classe Nagato escaparam por um triz desse tratado, mas não posso dizer o mesmo dos navios da classe Tosa, que deveriam ser desmantelados. Enquanto um deles foi descartado, o outro seria convertido em porta-aviões, se tornando o Kaga. O cruzador de batalha Riei da classe Congo também foi pego pelo tratado, assim como os novos da classe Yamagi. Um deles, por exemplo, viria a se tornar o Akagi, provavelmente o porta-aviões japonês mais famoso da guerra. A propósito, o tratado permitia sim a conversão de navios capitais em porta-aviões, mas tudo em seu limite. Por conta do Tratado Naval de Washington, o Nagato, que não sofreria restrições, permaneceu ao lado de seu irmão, como os coraçados japoneses mais poderosos, que se mantiveram como a não-capitânia da frota japonesa. Durante o período entre guerras, ele atuou principalmente como navio de treinamento, recebendo diversas melhorias ao longo do tempo. A sua missão de maior destaque nesse tempo, foi durante o sismo de Kanto em 23, onde ele carregou toneladas de suprimentos para as vítimas. O Nagato, junto com o Riei e seu irmão, era um dos navios mais populares entre o povo japonês. No início dos anos 30, o comando do Japão começou a passar cada vez mais para o controle dos militares. Pouco tempo depois, o país rompeu com o Tratado Naval de Washington, dando início a uma ampla modernização de sua marinha. Por exemplo, os cruzadores de batalha da classe Congo foram convertidos em coraçados rápidos. Os coraçados e porta-aviões também sofreram diversas melhorias, dando uma nova cara à marinha imperial japonesa. No caso dos coraçados da classe Nagato, no ano de 1936, o Nagato seria significativamente modernizado. A mudança visual mais expressiva foi a troca de sua chaminé curva para uma reta. Como mencionado anteriormente, o Nagato era equipado com oito canhões duplos de 410 milímetros, que permaneceram por quase duas décadas como os maiores uma vez carregados em um navio. O seu armamento secundário era composto por 20 canhões de 140 milímetros. Seu armamento antiaéreo era de quatro canhões de 76 milímetros. Essas configurações receberiam diversas alterações ao longo da guerra, principalmente no armamento antiaéreo. O Nagato tinha um comprimento máximo de 215 metros, e tinha um deslocamento de 32.720 toneladas, que até o fim da guerra subiria para 39 mil. A sua velocidade máxima era de 26.4 nós. A sua tripulação era composta por 1.333 homens, aumentando para mais 400 até o fim da guerra. Ele podia transportar até três hidroaviões, que decolavam de uma única catapulta. Os coraçados da classe Nagato eram idênticos entre si, mas não completamente. Se você quiser uma dica de como diferenciar os dois, basta apenas olhar para a proa. No Mutsu, o Fairy Lady é localizado um pouco mais à frente, conforme mostrado na tela. Durante o Entre Guerras, o Nagato era um autêntico monstro, um dos navios mais poderosos daquele tempo. Mas com o fim do Tratado Naval de Washington, o Japão iniciou a construção do que viria a ser o maior coraçado da história, a classe Yamato. No final dos anos 30, com a grande ascensão de sua marinha e com a invasão japonesa à China, o Japão estava palmilhando o seu caminho para o ataque a Pearl Harbor. Enquanto o primeiro navio da classe Yamato ainda estava em construção, o Nagato e o Mutsu se mantiveram como a não-capitânia da frota imperial. Durante o conflito sino-japonês, ele atuou bastante no transporte de tropas. Em 1941, o Japão tinha a terceira maior marinha do mundo, e o Nagato teria um papel importantíssimo em um dos momentos mais importantes da história. No dia 7 de dezembro de 1941, o Nagato foi o navio mais importante no ataque a Pearl Harbor. Ele serviu como a não-capitânia do Almirante Yamamoto, que ordenou o ataque de sua ponte. Ele estava ao lado de seu irmão, de outros coraçados e dos porta-aviões Hoshio e Zuiho, que deveriam fornecer cobertura aérea para a frota de Nagumo após o fim da operação. Após o ataque a Pearl Harbor, o Nagato e o seu irmão retornariam para o Japão, iniciando uma série de treinamentos. Poucos meses depois, ele transferiria sua bandeira para o supercoraçado Yamato, o novo navio mais poderoso da Marinha Imperial. A estreia em combate do Nagato seria durante a Batalha de Midway, ou pelo menos deveria ter sido, já que ele fazia parte da força principal de coraçados. Quando os japoneses perderam quatro porta-aviões no dia 4 de junho, a invasão de Midway foi cancelada, e o Nagato retornou ao Japão sem ter visto a batalha. Desde então, ele permaneceria no país em treinamento e recebendo diversas reformas. Sem oportunidades de entrar em ação, o Nagato só veria combate pela primeira vez, em outubro de 1944, na Batalha do Golfo de Leite. Antes de pularmos para a campanha das Filipinas em 44, eu gostaria primeiro de responder a seguinte pergunta. Por que o Nagato teve a sua estreia em combate tão tardiamente? Você deve estar se perguntando, caramba, enquanto todos os outros coraçados estavam lutando, ele estava no Japão em treinamento. Mas na verdade, isso aconteceu com todos os coraçados japoneses, exceto os da classe Congo, já que eles eram bem mais rápidos e podiam acompanhar a frota combinada. Os outros coraçados nunca tiveram oportunidade de entrar em combate. Mas por quê? Primeiro, após a batalha de Midway, temos a campanha de Guadalcanal. Os japoneses lutaram ao máximo para manter a superioridade naval naquela região, mas as pesadíssimas baixas do exército e os constantes ataques aéreos aliados estavam desgastando muito as suas forças. Os navios japoneses que participavam das batalhas em Guadalcanal eram os cruzadores e destroyers. Eles não podiam se dar ao luxo de usar seus grandes coraçados em uma área onde os americanos dominavam os céus. Apesar disso, os coraçados da classe Congo marcaram presença na campanha em outubro e novembro, já que a Batalha das Ilhas Santa Cruz praticamente paralisou a frota de porta-aviões dos dois beligerédios, fazendo-os recorrer aos coraçados. Entretanto, o Riei e o Kirishima vieram a afundar durante a Batalha Naval de Guadalcanal. O seu rápido naufrágio ainda refletiu o fato de que eles eram cruzadores de batalha e que faltava mais proteção. Até mesmo o torpedo Mark 13 que acertou o Riei acabou funcionando. Porém, o Nagato era um autêntico coraçado, não seria tão fácil afundá-lo. Infelizmente para ele, o ano de 1943 também não foi propício para os grandes navios de guerra japonesas. A Guerra do Pacífico nesse ano se concentrou muito na Nova Guiné e nas Ilhas Salomão. Com os japoneses travando uma guerra defensiva, não podiam usá-los em áreas próximas a bases terrestres inimigas. E além do mais, no dia 8 de junho de 1943, na Baía de Hiroshima, o Kouraçado Mutsu foi vítima de uma grande explosão em seu interior, vindo a afundar em águas rasas. Existem muitas teorias, mas as causas da explosão ainda são desconhecidas. Este seria o fim do irmão do Nagato, e que reduziu ainda mais o poder de coraçados do Japão. Quando a situação para os japoneses piorou com a campanha das Ilhas Marshall e Gilbert, no final de 1943 e no início de 1944, o Japão, que nesse tempo já tinha reconstruído a sua força de porta-aviões, decidiu guardar o que tinha de mais poderoso da sua frota para uma batalha decisiva, que de acordo com eles, mudaria o rumo da guerra ao seu favor. Porém, os americanos tinham uma frota muito maior. A batalha decisiva que os japoneses tanto sonhavam aconteceu entre os dias 19 e 20 de junho, a chamada Batalha do Mar das Filipinas, esta que foi o maior embate de porta-aviões da história. O Nagato faria parte da escolta dos porta-aviões Júnior, Júnior, Júnior e Júnior, Júnior e Júnior, e durante o ataque das aeronaves americanas, que resultou no naufrágio do Júnior, o Nagato abriu fogo com suas armas e reivindicou para si dois torpedeiros Avengers. Contudo, não há relatos precisos ou fontes que confirmam se ele realmente os abateu. Depois da desastrosa derrota dos japoneses tomado às Filipinas, e na sangrenta Batalha de Pelelio, os americanos estavam prontos para iniciarem a invasão das Filipinas. A frota de porta-aviões japonesa tinha perdido praticamente todas as suas aeronaves na batalha anterior, e os poucos porta-aviões que sobreviveram se tornaram praticamente cascos flutuantes. Dessa forma, o plano japonês para defender as Filipinas era o seguinte. A frota de porta-aviões do Omirante Ozawa atuaria como isca e atrairia a principal força americana para o norte, deixando os desembarques americanos em Leite praticamente desprotegidos. Nesse contexto, o Omirante Kurita entraria com seus poderosos couraçados para destruí-los. Para quem quer que olhasse, a força japonesa era realmente poderosa. Era composta por sete couraçados e cerca de 60 navios. No entanto, as aparências enganam, e a sua situação era realmente desesperadora. A força americana superava a japonesa numa proporção de 100 para 20, e eram eles que possuíam a superioridade aérea. No dia 24 de outubro, a força japonesa seria interceptada pelas aeronaves americanas, dando início à batalha. O couraçado do Musashi seria destruído, e o Nagato foi atingido por duas bolas. 52 tripulantes perderiam as suas vidas. Além disso, durante a madrugada, os japoneses perderiam seus dois couraçados da classe Fusso durante uma sangrenta batalha naval noturna. Em apenas um dia, a força japonesa já tinha sido inexoravelmente reduzida. No entanto, havia uma luz no fim do túnel. O Omirante Halsey, responsável pela frota americana, mordeu a isca japonesa e enviou seus poderosos navios para perseguir os porta-aviões de Ozawa, deixando para trás somente um pequeno grupo de porta-aviões de escolta para apoiar os desembarques, a chamada TAF-3. A força de Kurita naquele momento era composta por 23 navios, incluindo os couraçados Yamato, Haruna, Kongo e Nagato. Foi então que no dia 25 de outubro, se sucedeu que ficaria conhecido como a Batalha de Samar. Uma força japonesa muito mais poderosa engajou um pequeno grupo de porta-aviões de escolta americanos. Se você quiser saber mais sobre essa batalha, confira os meus vídeos sobre o USS Samuel B. Roberts e o meu documentário sobre a história do Yuki Kaze. Deixarei o link no card e na descrição. A participação do Nagato nessa batalha foi muito inexpressiva. Ele disparou seus poderosos canhões contra as forças inimigas, mas não logrou acertar o disparo. Esta foi a primeira vez em sua carreira que disparou seus canhões contra navios inimigos, mas não teve eficácia. Ao longo da batalha, os americanos perderiam um porta-aviões e três destroyers. Porém, eles demonstraram muita resistência, afundando três cruzadores pesados japoneses. O Nagato, que atuou o tempo todo ao lado do Yamato, seria atingido por duas bombas. Ao fazer uma manobra evasiva, quatro operadores de antiaérea no tombadilho acabaram caindo no mar. Eles não puderam ser rescatados. A resistência dos americanos na Batalha de Samar foi tão impressionante que fez Kurita acreditar que estava enfrentando a maior força americana e, com base nessa conclusão, recuou com seus navios, dando a vitória para os Estados Unidos. A Batalha do Golfo de Leite, embora ainda não tenha se encerrado, terminou para o Nagato. Depois de ser danificado nas Filipinas, o Nagato retornou ao Japão para reparos. Entretanto, não havia combustível suficiente e nem matérias-primas para repará-lo e trazer o navio de volta para o serviço. E além disso, a situação do Japão piorava ainda mais. Seus novos porta-aviões estavam sendo afundados antes mesmo de lutarem. O Congo seria vítima de um ataque de submarino. No dia 7 de abril, o supercoraçado Yamato afundou, vítima de um enxame de bombardeiros americanos. Os couraçados Issa, Ryuga e Haruna foram afundados por ataques aéreos em julho. A chance do Nagato de realizar uma surtida em alto mar era praticamente nula. E mesmo se fosse possível, provavelmente seria afundado antes de fazer qualquer coisa. Sendo assim, o Nagato seria transformado em uma plataforma antiaérea e flutuante. Para isso, tiveram que aumentar sua visibilidade aérea. O mastro traseiro e a chaminé foram cortados. Todas as armas secundárias e catapultas foram retiradas. Contudo, a ideia foi logo cancelada e o navio seria aposentado. Por conseguinte, todas as suas armas foram retiradas e movidas para a terra, exceto suas baterias de 410 milímetros. No dia 18 de julho, o Nagato receberia seu último ferimento de guerra, ao ser atingido por duas bombas de ataques aéreos. No mês seguinte, a guerra terminou com a reedição incondicional do Japão. E o Nagato nem era mais um couraçado, mas sim apenas um casco vazio que flutuava no distrito naval de Yokozuka. Aqui na tela, está uma fotografia do Nagato em setembro de 45. Perceba que fora os seus canhões principais, não há mais nada nele. Com o fim da guerra, o Nagato seria destinado para a Operação Crossroad, uma série de testes nucleares feitos pelos americanos para estudar o efeito das bombas atômicas em navios. Outro navio japonês que estaria ao seu lado era o Sakawa, o único cruzador leve da classe H no que sobreviveu às hostilidades. No dia 29 de julho, depois de sobreviver a um teste nuclear, o Nagato não existiria. Depois de uma inclinação severa, viria a afundar durante a noite, desaparecendo lentamente, sem ser notado por ninguém. A história do Nagato não é marcada por heroísmos. Ele nasceu como um dos couraçados mais poderosos do mundo, e provavelmente era o couraçado japonês mais poderoso fora da classe Yamato. Entretanto, não realizou nenhuma ação significativa na guerra. Das poucas participações que ele teve em batalha, nenhuma foi expressiva. Não há nenhuma história bonita do Nagato durante a guerra. Mas essa é a realidade do campo de batalha. A sua história caiu no esquecimento. E hoje só lembramos do Yamato. Com esse vídeo, espero ter relembrado a história de um dos navios mais belos da Segunda Guerra Mundial. Gostou do conteúdo aqui apresentado? Deixe o seu like e escreva nos comentários o que achou. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.